Se protege, Mike, se protege! Aonde, Batista? Aonde? Que lado, que lado, que lado? Ele tá vindo pela entrada, pela entrada! Vai, Mike, vai, vai, vamos pra entrada, vamos pra entrada! Bora, 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 bora! Ok, galera, seguinte, amanheceu o dia, outro pilonazgo, vamos então pra casa? Pra casa não, pra aquele prédio, bora lá? Vamos fazer uma casa. Não, não é fazer uma casa, porque aquele prédio tá abandonado. Mas antes eu tenho adendo, eu tenho adendo. Você viu essa armônica que eu coloquei nas minhas costas? Sim, a gente descobriu, né, apertando G e indo aqui no primeiro slot, em cima de onde a gente coloca a backpack. E é uma coisa que dá uma sensação que você tem uma arma que te faz poderoso. Eu teria medo do Mike sem camiseta, mas ele não tá com barba, então eu não teria tanto medo. Tô com barba, não tem que colocar a barba. Se você tivesse a barba, eu teria mais medo. Tem que esperar crescer agora. Sim, agora vai ter que esperar crescer. Mas pessoal, eu sei um jeito da hora de descer. Ah não, você não quer falar. Vocês estão pensando no que eu tô pensando? Isso, eu morri, eu vou ficar bravo, hein? Eu também. Vai morrer, hein? Ó, pera, ó, eu vou primeiro, hein? Então pronto? Pode, pode, pode. Vai, Batista, pula, boa sorte. Nossa, rapaz, Mike, vai você. Meu Deus. Eu te seguro, Mike. Ok, vamos, eu. Eu pulei, nossa! Caramba. Pera, pessoal. Eu quero ver a gente sair daqui, tem uns... Ah, agora ferrou, galera. Agora, então a gente morre aqui. Então, galera, até o próximo The Walking Craft, The Walking Craft 3. Tô brincando. Sou bom. Vocês esqueceram que eu sou bom. Peraí, peraí, peraí. Ó, tem Mike, calma, 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 calma. Macau, link, calma, link. Cão, hein, Macau, link, calma. Se eu tô bom ou não? Cadê o Batista? Eu já passei. Você é louco? Fez um buraco de topeira ali. Mas, ajuda pra você, galera. Batista não tá jogando. Vai, morre agora. Vai, Bo, vai, Bo. Vai, Bo, vai morrer agora. Vou pensar só. Ajuda aí, ajuda aí, Mike. Ajuda aí, Mike. Peraí, peraí, peraí. Sai, bate, sai, sai. Boa, Mike. Boa, boa, boa. Calma, 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 calma. Você é 3 zumbis, Mike. Tem uma placa aqui. Eu quero ver que tem uma placa. O que tá escrito nessa placa? Não. Cuidado. Sai, 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 sai. Tem dois, dois, dois. Mike, eu vou morrer, vou morrer. Ai. Mike, quantos zumbis você já matou? Eu matei... Deixa eu ver. Dezessete. Dezessete. Trinta, 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 trinta. É vinte e oito. É vinte e oito. Com vinte e oito você consegue armadura. E armadura, tipo, o possibilidade de você é de sangrar. É, moço, cuidado, cuidado, cuidado. Deixa eu chamar nesse homem. Matam, matam, boa, boa. Ó, esse prédio aqui, né? Esse prédio que tá quebrado. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, moçou, atrás, atrás, atrás. Cadê? Não tem nada aqui, não. Tá difícil, galera. Tá difícil. Ó, tem um... Dá mover. Esse aqui é um cara que tava fazendo mudança. Né? O que que tem aqui na casa deles? Vamos explorar aqui, ó. Ok. Primeiramente, a entrada. Vamos subir nas escadas, ok? Aqui? E, independente, pode fazer parkour pros outros prédios. Ó, tô vendo um gato. Isso é um sinal bom ou ruim? Sinal de vida. Você tá subindo as escadas? Não, olha aqui. Bom, eu tô vendo todos os cômodos antes de subir as escadas. E tem janela quebrada. Parece que alguém já explorou aqui. Ai, meu Deus. Tinha um zumbi na escada. Nossa, que susto. Qualquer... Eu tô subindo, eu tô subindo a escada, hein? Peraí, eu vi um gato. Então, a gente tem que voltar a ver se esse gato dá... Alguém já explorou o segundo andar? Eu cheguei aqui agora. Não explorei nada, não. Nossa, é do Brasil isso aqui. Tem uns contos ali, se a gente quebrar. Eu achei, tipo, em cima... Tem uma área aqui meio tampada. Eu vi um gato. Eu vi um gato de novo. Ah, o gato tá louco. Tô com medo desse gato. Tem uma enchantment table aqui. Caraca, vamos cantar a nossa pistola dos zãs. Enchantment table aqui. Enchantment table. Achei uma grafa d'água. Tinha que ir no último andar aqui, pelo menos acessível. Tem um monte de envio. Aqui, olha pra trás. Aqui, ó. Enchantment table e tem uma escada. Nossa. Nossa, tem envio aqui. O que que tem nessa escada aqui? Ó, tem cama, tem cama. Quantas camas? Duas, 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 três, quatro, cinco, seis. Seis camas. Ótimo. Eu tô guardando a minha cama na minha mochila. Sem como, mas tudo bem. Também. Não faz muito sentido não, né? Ó, tem mais escada pra cima. Cuidado, cuidado, cuidado. Que tem que pular aqui. Ih, rapaz. Ó, vamos ver o que esse andar tem. Nada aqui. Tem um caminho aqui. Vou, vou, eu não tô. Vou, eu vou subindo aqui. Tem, tem uma trap aqui. Parece, parece um transponder pra enviar sinal e tal. Ó, aqui a gente tem uma, um, um, tipo, uma visão ótima, privilegiada do farol. Então, qualquer movimento. Foi. Ó, tem um zumbi ali em cima. É que parece uma pessoa. Só eu não? Eu tô aqui em cima? Não, então é você. Eu vi alguém ali, mas eu acho que era um zumbi. A cabeça era, era preta. Hum. Deixa eu, deixa eu ver mais um andar aqui. Vocês tão olhando todos os andares, verificando o que tem? Eu tô, eu tô. Não tem nada não, pelo que eu percebi. Era um zumbi, Mike. Era um zumbi, na verdade. Era um zumbi. Ih, rapaz. Tem um zumbi ali na lateral. Será que a gente consegue fazer parkour pra ir pro outro prédio, indo pelo topo, logo direto? Qual prédio? Qualquer um. Vitoria de bloco. Será que eu posso quebrar aquele rilo com a minha pistola? Não sei. Peraí, ó. Vamos fazer o teste ou não? Vamos descer aqui? Vocês vão descer? Não, aqui eu achei que daria alguma visão de alguma coisa, mas não dá nada. Mas a gente tá num lugar bem mais alto. Eu acho que provavelmente é o lugar mais alto da cidade, hein. Não, eu também acho que é, mas tem muitas idades pra lá ainda. Nossa, é verdade. Tem um campo de beisebol. Dá pra perceber que tem um campo de beisebol aqui. Ih, rapaz. Além de um campo de beisebol, tem um hospital logo na nossa frente, Mike. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Mas você tá vendo ali, ó, o prédio vermelho? Caralho, olha quanta coisa em cima. Sim, tem um monte de luto em vermelho. De militar, essas coisas. Cara, vem cá. Vem cá. Vocês tão vendo? Vocês tão vendo aqui, ó. Eu fiz uma loucura. Ai, quebrei minha perna. Ok, eu tenho morfina. Relaxa, relaxa, morfina. Cê é doido? Cês tão é louco. Nada aconteceu, nada aconteceu. É que é doido. Eu sou doido mesmo, galera. Tem que ser doido. Ai, bate-se. Ih, aqui não tem como descer não, hein. Por que a gente vai descer? Pera, deixa eu testar uma coisa, Ninho. Pera aí, dá esse inspec. Você faz MLG? Meu, eu sou subi aqui, Mike. Tá, não quebra, amigo. Não quebra o gelo, ok. Pera aí, tem um subi ali agora, na varanda, ó. Cuidado. Vamos tomar cuidado aqui, ó. Tá tudo danificado aqui. Tem até uma placa, tipo, uma estátua. Ô, tem um centro médico inundado. Cuidado, Batista. Nossa, Batista, cê é loucaço. Cadê? Vou seguir ele aqui, ó. Então, é, vai. Vamos vir aqui, Mike. Como que ele vai fazer pra aquela torre? Realmente não foi uma boa ideia eu dei pro lado ali, não. Foi mesmo, não. Não foi uma boa ideia a gente ter vindo aqui, não. Bom. Pera, o que a gente pode fazer assim? Agora a gente tá ferrado. A gente poderia usar aquela cama que a gente tem ali, galera, pra ir pro outro lado. Quer ver, Mike, ó. Fazer uma coisa. Pera aí, cadê? Tá vendo? É, agora a gente faz assim, ó. Tem zumbi, tem zumbi, tem zumbi, galera. Cuidado, tem zumbi, tem zumbi. Vamos vir pra aquela cama dormir, bora. Ah, salamandra. Ai, meu Deus do céu. Bater em mais em mim do que no zumbi. Eu fiquei quietinho, tem, quietinho. Vamos pular na cama. Eu não vou pular na cama, não, porque um cara deve lá dentro de vida. Tem mostro perto. Tem mostro perto? Que susto. Ai, Batista. Quase morrindo. Eu tô vendo gato. Não sei esse gato. Não sei. Será que a gente consegue dormir? Alguém tem... Eu vou tampar aqui o caminho. Aí pronto. Duro a cama de casal. Pera esse gato, não dá medo, hein? Aí, dormir. Deitei. Deitei numa cama dormir. Eu não posso. Vou dormir do seu lado agora. Vê se você consegue quebrar a cama e levar aqui pro meu lado. Vê se você consegue dormir. Pelo menos aqui dá pra dormir. Aí eu vou dormir. Dormir também. Ih, rapaz. Eu tenho que ficar juntinho. Vai, Batista. Dormir. Boa, boa, boa. Boa, boa. Dormi umas três. Ok, a gente vai pro hospital então quando amanhecer, ok? Pera aí, a gente tá dormindo junto? Então, no apocalipse do zumbi não existe essa coisa de dormir junto, né? No apocalipse do zumbi existe. Pera aí, pera aí. Galera, esse gato tá me dando nervoso, hein? Acho que ele tá... Meu Deus, olha aqui. Ele tá esperando o nóis aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Meu Deus. Que susto, mano. Toma a cama, moça. Deixa eu pegar essa cama. Eita. Aqui, peguei. Pera aí, cuidado. Eu tenho que matar esse homem. Tem água ali sem escorrer. Aquela água e... Quer dizer, zumbi? Cadê a água? Cadê a água? Tem água. Ali, olha naquela janela, tá vendo? Olha lá. Ih, rapaz, tomei isso aí. Moça, tá vendo esse homem? Tá vendo esse homem aqui, ó? Pera aí, eu tô vendo aqui onde vai que tá lá. Dá um empurrãozinho nele. Dá um empurrãozinho nele. Ai! Nossa! Boa, Mike! Nossa! Você quebrou a perna? Não, não, não. Eu tô vivinho, hein? Tô vivinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, gente, dá pra descer por aqui, ó. Sim, ó. Vamos por aqui, ó. Ok. Tô chegando, tô chegando. Vem, Mike. Desce com calma aqui, hein? Ih, rapaz, aqui é perigoso, hein? Bom, o que a gente vai fazer nessa parte aqui? Agora é complicado. A gente poderia descer pelas escadas, que são 15 vezes mais fácil. Então, acho que é isso que eu vou fazer. Achei o gato, achei o gato, achei o gato. Achei o gato? Sério? Cadê o menino? Eu não consegui domesticar ele. Ele tá bem aqui, ó. Você que mata esse gato ou não? Aqui é a escada, ó. Não, não, não. Matar gato, não. Esse gato é vivo. Coitado do gato. É, coitado do gato. Vamos deixar ele vivo. Eu não gosto de gato, não, mas esse eu vou deixar ele vivo. Eu gosto de gato. Eu tenho um gato, eu gosto de gato. Pode cachorro, podia ter um cachorro, Minecraft. Mas pior que tem. É louco, né? Eu desci as escadas. Cheguei no terra, cheguei no terra. Eu tô no terra. Eu acho que eu peguei a carcaça do zumbi que o Mike derrubou. Tô chegando. Nossa, pegou os ossos aí. Peraí, onde que é mesmo o hospital? É pra cá. Você tem que esperar o Mike chegar e a gente vai pra lá. Cadê você, Mike? Tô aqui, tô aqui, ó. Eu tô vendo o zumbi que perto de mim. Eu tô vendo que você vai dar cagada. Pronto. Sou balso. Eu vou pegar essa escada aqui, ó. Boa. Pega essa fórmula, assim. Ó, é pra cá. Vem, vem, vem. Corre, 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 corre. É pra cá, ó. Seguindo. Vamos, vamos, vamos. É aqui. Mas tem a rodovia ali do lado, que num caso não é o que a gente quer ir. Tem que vir pra cá, ó. Eu vou pegar essa redstone. Vai que a gente precisa dela uma hora. Fazer um sistema de pistão. 50 Avenue to 3rd Street. Ok, isso aqui é pelo jeito do metrô. Ok, ali, ó, ali, ó. Esse shopping, esse aqui vermelho. Esse shopping. Esse shopping aqui. Ai, que vai cair, meu Deus. Cuidado, mas cuidado. Ó, aqui, ó. No hospital, baú, sem nada. Sem baú, não tem nada. Ai, meu Deus, eu preciso tomar água. Tem uma placa aqui, mas não tá escrito nada. Ih, eu preciso tomar água também, hein. Esqueci. Deixa eu deixar eu tomar água também. Ó, eu, lembra que era no, 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 no telhado do prédio que tinha bastante item? Mas eu trouxe um monte de coisa. Nossa, eu trouxe um monte de coisa. Eu trouxe um monte de coisa de dinheiro. Pri, eu tenho um monte de stick. Vocês podem fazer crafting table? Hum... Eu acho que não, eu acho que pra que você quer fazer crafting table? Ah, pra fazer escada. Ah, tá. Mas eu acho que a gente não teria tanto. Ó, achei drop, achei drop de item aqui, ó. Uma bandagem. Uma, uma blood bag full, uma outra bandagem. Ih, é que a gente fez, sabe por quê? E um blood bag full também. E uma grand rag. É, é aqui, é aqui, é aqui, ó. Ih, aqui não dá pra colocar item, hein. Pera, é aqui, ó. O quê? Hum, aqui não dá pra colocar item. Ih, rapaz, como eu ia fazer pra lá em cima? Foi. Como você fez isso? Como você fez isso? Vai, coloca no bloco e pula. Deixa eu ver. Consegui, consegui. Nossa, eu sou baú, hein. Ah, é um dirty rag. Vou ter que pegar, hein. Agora vamos subir, vamos subir. Vamos lá, vamos lá pra cima. A gente tá subindo pelo poço do elevador do hospital. Que da hora. Que da hora. Ok, vamos lá, vamos lá. Vou pro lado aqui. Aí, agora eu pulo aqui. Aí, boa, subi. Beleza, o que que tem aí? Nossa senhora. Nossa, galera. A gente tá... Eu achei uma... Tem uma magnum aqui. Deixa eu tacar fora... Aqui, minha... Vou pegar umas armas fora aqui pra... Cara, a gente achou muito item. Isso é muito bom. Sim, eu achei clipe aqui de M1. Ó, Mike, você tem algum M1 Grand? Acho que eu tenho. Deixa eu ver. Pera aí, eu tenho M1 Grand. Não, eu tenho DMR. Você tem? Então, pega aí, ó. Pega aí, ó. Tá aqui pra você. Ó, tem uma Stone Sword aqui. Uma M1 Grand. Tem um Scope. E tem um lugar aqui pra... Ele ponto, né, no caso. Sim. Ó, eu vou pegar isso pra você consertar a perna, morfina e guardar na mochila. Bom, eu tô com a minha magnum. Eu vou pegar e carregar ela. Cadê minha magnum? Tá pra minha mão. Aqui. Aqui, eu tenho uma magnum. E eu tenho quantas balas de magnum? Aqui, eu peguei o cartucho. Seis balas. Ok, não é muito não. Cartucho de impressora. Ok, carreguei minha magnum. Eu vou dar um tiro, galera. Só pra ver. Vamos ver a potência. Só pra ver se funciona? Sim, ó. Tem um campo de... Vamos ver o que tem aqui. Tem um campo de Baseball. Tem vários outros prédios muito maiores que aqueles, hein. Tem um ali de... Nossa, tem um que é grande. De Stony Brick e de Stony, que é muito grande. Não, de Brick e Stony, que é muito grande. Tá vendo? Do lado de uma torre que, no caso, são gêmeas. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Sim, a gente tem que fazer uma base, pessoal. A gente poderia ficar por aqui, por enquanto. Eu acho esse lugar excelente pra gente ficar. E caraca, ali tem item real, hein. Naquele prédio ali, ó. Sim, ali tem dois itens raros. Ih, rapaz. Ah, eu droppei mais item aqui, ó. Dois itens raros. Eu gosto de fazer perna. Ih, ó. Oi, rapaz do céu. Vamos fazer uma festa. Galera, não, a gente tá cheio de item. Não, a gente tem muito item. Muito item, sinceramente. E esse lugar aqui parece aquele começo do Left 4 Dead, né? Left Behind, se não me engano. Parece mesmo, Left 4 Dead 1. Nossa, é verdade. Que eles ficam, tipo, em cima do prédio, passam os helicópteros ali, não conseguem chegar a tempo pra serem extraídos. Não é extraídos. Eu não sei qual que é o meu topo. Não é extraídos, acho que é extraídos. Resgatado. Extracted, que eles falam, né? Não dá pra juntar as coisas aqui, infelizmente. Vamos ver. Bom, até agora não tem nada. Vamos ficar... Não olha pra carregar. Mas eu acho que a gente pode ficar por aqui, mantendo, de certa forma, a nossa base. Eu também tenho que parar de falar, de certa forma. Nossa, eu vou dar um tiro. Nossa! O negócio é uma bazuca. Um pectinho, um zumbi lá da China. Meu Deus. Poderosa. Olha de diamante. Olha de diamante, tá virando, tá virando, tá virando, tá virando? Quer ver? Quer ver? Quer um pedaço? Ainda subiu, não. Vocês querem mirar? Só apertar o botão no meio do mouse. A rolinha. Não, não, não. Mas que bizarro, pera aí, era antes. É o botão de clicar mesmo, né, irmão? Até agora, nada. O Batista achou mais munição, pelo jeito. Vou até o blogback. A gente tá cheio de integral. A gente tá bom. A gente tá ótimo. Sim, a gente pode traficar item agora, vender item. O quê? Alguém sabe o que que é? Ah, right click to fix broken legs. Ok. Então, caso a gente tenha uma perna quebrada, pode consertar a perna com esse... Com esse de... Sei lá, com aquele negócio que a gente usa. Só que a gente tem um duto aqui que leva pra baixo do hospital. Então, a gente explorar aqui embaixo. Que parte, moço? Aonde? Aqui, ó. Aí? Vamos dar uma olhada, então. Mas lembre-se, a gente não pode sair do hospital. Vamos manter a posição aqui. Bora? Sim. Vamos embora, bora. Pra gente subir depois, a gente sabe, né? Sim. Toma cuidado. Ai, rapaz. Não, o Batista. Ó, cuidado pra descer aqui, hein. Que é a queda grande. Ih. Ó, tem um... Opa, tem um baú aqui, ó. Não, não tem nada. Deixa eu ver. Tem cama, que é bom. Eu vou ficar aqui em cima de olho. Pra ver se alguém chega perto. Não, eu não consigo quebrar isso aqui pra passar do outro lado. Ah, só acho que tem a porta aqui. Ok. Batista, fica de olho aí. Cara, não tem nada aqui. Vamos ter isso aqui? Vai, eu vou continuar explorando. O que que tem aqui? Uma sala de espera? Peraí, como é que é a sala de espera? Vem cá. Peraí, o que tem aqui no lateral? Aqui não tem nada. Batista, fica de olho, hein. Uhum. Ó, esse aqui, ó. Generator. Sala do gerador. Nossa. Zumbi. Generator. Legal. Legal, gerador, luz do... E olha que funcionou, Mike. Todas as luzes acesas mesmo. Será? Peraí, fica olhando, fica olhando. Apagou algumas luzes aqui, Mike. Nossa, aqui também, galera. O que é isso? Batista? Tem alguém vindo, tem alguém vindo. Peraí. Alguém vindo. Se protege, Mike. Se protege. Aonde, Batista? Aonde? Que lado, que lado, que lado? Ele tá vendo pela entrada, pela entrada. Vai, Mike. Vai, vai. Vamos pra entrada, vamos pra entrada. Bora, 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 bora.